Música Um dos suspeitos de ter assaltado uma distribuidora de bebidas em novembro do ano passado na zona sul da capital acabou sendo preso por tráfico de drogas. A polícia ainda procura pelo restante dos envolvidos. Inclusive um deles que ficou dentro de um carro seria filho de um oficial da polícia militar. Fabrício de Souza Leal, de 20 anos, é um dos suspeitos por participação no assalto a uma distribuidora de bebidas localizada no bairro Educandos, na zona sul de Manaus. Investigado, ele acabou sendo preso por tráfico de drogas no dia 2. Segundo a polícia, ele e mais dois suspeitos entraram para roubar a distribuidora em plena luz do dia. Fabrício é quem agride uma das atendentes com socos e puxões no cabelo. Clientes também ficam sob a ameaça dos criminosos. Na delegacia, ele pediu perdão às vítimas. Eu estou muito arrependido, nunca mais vou fazer isso. Levaram, segundo o depoimento dele na delegacia de roubos e furtos, R$ 1.800,00 em dinheiro. Mas o roubo majorado hoje, analisado na sociedade, como uma espécie de crime violento, tendo em vista a violência, a grave ameaça e podendo até inclusive gerar um latrocínio. Então, o medo hoje que nós temos desses criminosos que estão armados, muitas vezes drogados, acabam matando as vítimas. Além dos dois suspeitos, que ainda são procurados, a polícia também investiga a participação do filho de um coronel da Polícia Militar do Amazonas na prática de assaltos na zona sul da capital. No dia do assalto, a distribuidora de bebidas, ele teria ficado dando as ordens dentro de um carro. O procedimento está em andamento, correndo sob sigilo na delegacia de roubos e furtos. E quando esclarecermos o final do inquérito, repassaremos.